Audio Control lança novos receptores e pré-amplificadores processadores da série X, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia, qualquer boa notícia é certamente bem-vinda hoje em dia, então fiquei feliz em saber que o Audio Control, especialista em AV de Seattle, está agora enviando seus novos receptores AV para concertos da série X e pré-amplificadores processadores da série X Maestro. A empresa introduziu pela primeira vez o trio de novos receptores, juntamente com um par de profissionais de última geração, na sede ESPO de 2019 em setembro passado, onde o fundador da Audiolix, Gene de la Zala, estava na sala de exposições para fazer uma visão geral em vídeo com o Audio Control. X-Scane. Gene ficou impressionado com os recursos flexíveis de gerenciamento de graves dos processadores da série Maestro e dos AVs da série com 7, que apresentam até 16 canais de processamento e representam a próxima geração do melhor desempenho, de acordo com o Audio Control. Os componentes foram originalmente planejados para ficarem disponíveis no final de 2019, mas pequenos atrasos cresceram mais, já que a crise do coronavírus apresentava obstáculos consideráveis a praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. A equipe da Audio Control perseverou e os novos produtos já estão disponíveis para compra na rede de revendedores da marca. A série X inclui o receptor Concert XR8, os 6.600 dólares, o receptor Concert XR6, os 4.600 dólares, o receptor Concert XR4, os 3.600 dólares, o pré-amplificador processador Maestro X7, os 6.600 dólares, e o pré-amplificador principal do Maestro X9 processador, os 9.600 dólares. O Audio Control diz que todos os 5 produtos compartilham um design industrial impressionante, juntamente com as mais avançadas tecnologias disponíveis, minuciosamente projetadas para serem a base ideal de qualquer cinema em casa premium. Processadores e receptores Ava Audio Control, visão geral em vídeo do YouTube Receptores Ava da série Concert e todos os 3 novos Avas da série Concert apresentam correção de sala de rack e suporte para Adobe Atmos, DTS, X e o padrão Emacs e Unced. O Concert XR6 e o Concert XR8 adicionam a Auro 3D à mistura. O Concert XR8 fornece 7 canais de energia através de amplificadores de classe H de alta corrente classificados para fornecer 120 watts por canal em 8 ohms e 200 watts por canal em 4 ohms, com todos os canais acionados. As saídas de pré-amplificador de 16 canais, em RAS não balanceados, permitem ao usuário conectar amplificadores adicionais para criar uma experiência mais imersiva em uma configuração 9.1.6. O Concert XR6 também possui saídas de processamento e pré-amplificador de 16 canais, com 7 canais de potência AB classe interna, classificados em 100 watts por canal em 8 ou 4 ohms. O Concert XR4 possui saídas de processamento e pré-amplificador de 12 canais, com 7 canais da classe AB de potência classificada em 65 watts por canal em 8 ou 4 ohms. Ao contrário de outras marcas, o audio control especifica as classificações de potência do mundo real com todos os canais acionados, portanto, não desanime com os números modestos, cada unidade possui várias saídas configuráveis pelo usuário, que podem ser configuradas para passa-alto. Canais, subwoofers adicionais ou canais de altura, dependendo dos requisitos do sistema. Todos os avos da série Concert utilizam o XSS DAC, o ex-9026 ProSabre, para ser exato, que prometem desempenho audiófilo e 124 dB de faixa dinâmica na sessão DAC. Outros recursos incluem conectividade de streaming e Apply Apply 2, Google Chromecast, AptX Bluetooth e Wi-Fi. O audio control tem mais de 40 anos de história na criação de produtos Madin USA premiados para integradores e no beacup deles com atendimento superior ao cliente, além de uma garantia de 5 anos. Projetados e fabricados no noroeste do Pacífico, esses processadores e receptores de teatro recém-revelados. São exemplos principais dos melhores e inovadores projetos de produtos da audio control. Audio control processadores A da série Maestro A mudança para o pré-amplificador processador da série Maestro permite maior flexibilidade de novos níveis de precisão, potência e controle, de acordo com o audio control. Ambos oferecem saídas balanceadas, XLR, e não balanceadas RCA, de 16 canais, para configurações 9.1.6 que oferecem a melhor experiência possível para conteúdo Adobe Atmos, Auro 3D, DTS, X e Max Anseed. Ambos os modelos oferecem 7 entradas HDMI 2.0B que suportam totalmente a reprodução 4K UHD e HDR, incluindo o Adobe Vision, e saídas HDMI duplas com suporte ao ARC. Como usava-se da série CON7, o pré-amplificador processador Maestro X7 usa o ESS ES9026 Pro Sabre DAC, enquanto o carro-chefe Maestro X9 utiliza o chip ES9038 Pro de primeira linha, com uma incrível faixa dinâmica de 140 dB, pelo menos em papel. Como resultado do chip DAC atualizado, e, provavelmente, dos circuitos analógicos atualizados, o Maestro X9 oferece uma relação geral sinal ruído maior do que seu irmão mais barato. Ambas as unidades oferecem controle baseado em aplicativo fácil de usar para o usuário doméstico e uma ferramenta de configuração intuitiva baseada na web para integradores e instaladores, que podem tirar proveito dos drivers de controle fornecidos para plataformas domésticas inteligentes populares, incluindo o Control 4, Crestron e Elan. Obviamente, o Audio Control gostaria de ressaltar que toda essa tecnologia está envolvida de maneira elegante em um design industrial completamente novo, distinguindo a linha de pré-amplificadores processadores de cinema em casa do Audio Control de qualquer outra solução. No contexto de uma pandemia global, a chegada de alguns novos componentes de Omiteaterigem pode parecer insignificante para alguns, mas acho ótimo que o pessoal da Audio Control tenha conseguido alcançar seus objetivos e oferecer novos produtos interessantes que muitos entusiastas de bolso podem desfrutar em quarentena em casa. Nunca é demais ter algo pelo que esperar, e espero que outras pessoas na indústria de áudio continuem progredindo e mantendo suas empresas em funcionamento durante esses tempos incertos. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!